Na primeira infância, o que a gente percebe? Por muitos anos, a depressão foi um tema que ficava muito restrito para o mundo dos adolescentes, dos adultos, no qual os sintomas ficam muito mais evidentes por ter a verbalização muito mais fácil nos adolescentes e nos adultos. Muitas vezes as pessoas conseguem falar sobre o que estão sentindo e na infância, por serem crianças muito pequenas e de uma faixa etária que vai ainda estar treinando essa habilidade de poder identificar o que está sentindo e poder saber formas de usar aquela emoção que está sentindo, ficou um cenário desconhecido e por vezes até um assunto tabu na infância. Mas sim, as crianças passam por quadros de depressão, quadros de ansiedade e que por vezes ficam subnotificados, justamente por ficarem muito confundidos com outros quadros, de pessoas que às vezes entendem que é uma birra ou que é uma má criação, que é alguma situação da criança ser muito agressiva. Mas quais são os sinais, então, que os familiares precisam estar atentos para identificar a depressão na infância, né? O principal sinal, na verdade, é a irritabilidade. Crianças, assim, que vão demonstrar que com muitas coisas no dia a dia, no cotidiano delas, aquela irritabilidade vai surgir com muita intensidade. Então, dentro desse sintoma principal, que claro que vai estar dentro do que é esperado, da normalidade, a gente precisa identificar duas principais coisas. intensidade e prejuízo. Intensidade, isso acontece todo dia, né? Isso acontece em diferentes ambientes da criança? Isso acontece com diferentes pessoas? Ou, ah, não, é só no núcleo familiar? É só na escola, né? Se forem situações mais pontuais, a gente precisa, então, identificar se nesse ambiente está acontecendo algo para essa criança estar manifestando dessa forma, e, por vezes, pode ser, né? E que leva a um quadro de depressão. Mas é muito mais comum ser, em vários ambientes, a criança expressar aquele sentimento de irritabilidade. Fora a irritabilidade, que a gente também precisa seguir, né? A atenção, a intensidade e prejuízo. É uma criança mais apática, né? Que não vai estar tão engajada nas brincadeiras ali com os demais colegas, com os pares, também fora da escola. Então, é uma criança que vai estar mais retraída, não vai estar tão motivada, né? Para as coisas que ela antes gostava de fazer. A gente também tem que cuidar para não associar com um luto, né? Um luto é muito diferente de um quadro depressivo. A criança pode ter passado por uma perda e manifestar, né? Essa tristeza, esse momento, assim, né? De um maior recolhimento. Mas isso a gente entende como um luto, né? O quadro depressivo, ele vai ser mais expansivo. Ele vai se apresentar durante um período maior de tempo em vários espaços. Então, com essa intensidade e prejuízo. A criança pode também ter mudanças no ciclo de sono dela. Um ciclo de sono mais agitado. Mudar questões, né? De apetite. De comer menos ou comer demais, né? Então, são os sinais que, por vezes, são até parecidos com o dos adultos e na adolescência. Mas que a gente precisa somar eles para poder, então, pensar e compilar esse diagnóstico da depressão. O que muitas vezes leva, então, a criança a tentar e se colocar em risco quando essa tristeza chega num pico, assim, para ela, né? Então, no momento que os pais percebem esses sinais do sono, né? Da irritabilidade, da apatia da criança. Nesse primeiro momento, é muito importante acolher, né? Esse sofrimento, esse momento da criança. Mas não deixar, né? Passar muito tempo para buscar a ajuda de um profissional qualificado justamente por isso, né? Às vezes, a gente fica por muito tempo achando é birra, é alguma coisa, né? É o irmão pequenininho que nasceu. Mas, muitas vezes, isso acaba tomando uma proporção muito maior, né? Então, no momento que existem esses dois aspectos de intensidade e prejuízo, aí é importante buscar o quanto antes um profissional, né? Da área psicológica para poder, inclusive, orientar esses pais em termos de manejo, né? Em termos de como auxiliar a criança nesse momento.